e aí pessoal vamos aí meditar mais esse vídeo aí que foi gravado no mato grosso do sul aí na região de bodoquena e das montanhas de bodoquena e o boca da onça aí foi eu tiago aí o james travel esse maravilhoso passeio que nós fizemos ainda na fazenda boca da onça é esse vídeo foi gravado aí faz um tempo atrás antes dessa pandemia e agora a gente não está podendo viajar aí mas desde já vou deixar um agradecimento aí são jorge agência de são de bonita e se você quiser fazer um passeio vou deixar aqui nas descrições aqui os link para você está acompanhando beleza e se você encontrou o canal aí é novo deixa um like comenta se inscreve no canal aí beleza e vamos curtir esse lugar maravilhoso esse chamado boca da onça é cultura beleza vamos lá e aí 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 e aí